Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você está comigo aqui, Padra Cássio, parco da paróquia com pastor, dicionário da Presença Santíssima, que trabalha aqui nessa arquidiocese de Belém, no nosso programa Vida Consagrada, aqui na TV Nazaré. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais uma consagrada que dedica a sua vida ao serviço do reino. Irmã Conceição, tudo bem, Irmã Conceição? Tudo bem, Padre. Seja bem-vinda aqui no nosso programa, é uma grande alegria ter a senhora conosco aqui. Obrigada. E aqui eu pergunto, a irmã pertence a qual congregação? Congregação do Preciosíssimo Sangue. Certo. E a senhora nasceu aonde? Eu nasci em Santa Maria do Pará. E sempre foi, a família sempre foi religiosa, sempre foi de igreja? Não, a minha família nem sempre foi religiosa, agora um pouco mais. Mas no início não tinha essa caminhada na igreja, não. E como então surgiu a sua vocação? Como nasceu ela? A minha vocação surgiu dos grupos. Na minha cidade tinha um grupo que se chamava Mojosec, que era o Movimento Seguidor de Cristo. E eu comecei a participar muito cedo da igreja nesse sentido, de envolvimento com jovens. E logo em seguida fui convidada a participar de um encontro aqui em Belém, aqui no Berço de Belém. Então, desse encontro surgiu a minha vocação. Essa vocação que apenas um dia que eu vi esse encontro, e esse encontro assim me fez refletir muito. Essa caminhada vocacional. E a partir daí eu comecei a fazer meu discernimento vocacional. Certo. E nesse período a senhora tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. E como foi chegar para a família e falar, olha, eu estou pensando em ser feira, estou pensando em me consagrar. Qual que foi a atitude? Olha, padre, foi difícil. Até mesmo porque meus pais não conheciam essa realidade de vocação, de religiosa. E eu trabalhava, trabalhava no hospital e praticamente eu ajudava muito meus pais. Então, quando eu cheguei para eles, eu me lembro que eles estavam sentados, a família sentada, tomando seu cafezinho. Eu cheguei e sentei entre os dois. Disse, pai, mãe, eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Então, minha filha, a pergunta que eles fizeram, então você já encontrou alguém na sua vida, né? Para um casamento? Eu disse, já, pai. Mãe, também, eu já encontrei essa pessoa, né? Mas assim, até com certo medo de falar. Mas chegou um momento assim que eu tive a coragem e disse, olha, eu quero ser uma religiosa. Este encontro de hoje, né, que eu tinha participado, me fez assim refletir sobre a minha vocação. Mas não foi fácil, padre. Meus pais, no momento, não aceitaram assim de imediato. Foi um pouco difícil. Até mesmo que eles, por eu ser a mais velha, a filha mais velha, eles queriam algo, né, mais, assim. Então, eu disse, não, pai, a minha vida, a partir de hoje, vai ser diferente. Não é que eu vou deixar de amá-los. Nenhum momento. Pelo contrário, né? Vou estar muito perto, muito presente na caminhada de vocês. Mas não foi fácil, não, padre. Mas, né, depois de um longo tempo, quase dois anos e meio, mais ou menos, aí eles foram já entendendo a missão. Você entrou com quantos anos para ver documento? Eu entrei com 19 anos. Ah, mas. E como que é um processo de formação, né, da irmã? É preciosíssimo, é isso? Isso, preciosíssimo, né? Isso. E a nossa formação, né, tem um período do aspirantado, que é um período de um ano, onde a jovem vai conhecer esse processo todo da vida religiosa. Depois de um ano, vai ao postulantado, né, que já é um procedimento, assim, mais de discernimento, mais consciente. E depois de um ano, tem a formação do noviciado. A formação do noviciado é um período mais longo, porque a jovem, ela conhece mais de perto a congregação. Ela vai começar a estudar os documentos da congregação, que são as constituições. Cada congregação tem as suas normas, as suas regras, né? Um aprofundamento também do Código de Direito Canônico, onde vão estar todas as leis. Inclusive, a formação do Código é no cano 603 em diante, vai falar um pouco dessa formação do noviciado. E é uma formação, assim, mais específica. É um período em que a jovem, ela adentra, né, nessa interioridade do amor de Deus, nesse conhecimento do amor a Jesus Cristo, nesse segmento radical. Do postulantado, o que fica marcado? O postulantado fica mais marcado a convivência. Essa convivência que a jovem vem, porque nós sabemos que a jovem vem com todos os seus problemas, as suas dificuldades, com as suas alegrias, com a sua paz. Então, essa convivência fraterna no postulantado ajuda muito também a discernir essa convivência fraterna depois dos votos. Então, isso ajuda bastante essa convivência. E também já um conhecimento um pouco mais leve, flexível, das constituições, que é as nossas normas de vida também. Depois, no viciado, qual é a etapa? A etapa do júniorado. Então, esses dois anos, a jovem se prepara, faz o cernimento mais maduro e chega no final, ela chega com a responsável, né, nesse diálogo aberto, sincero, honesto e está pronta para fazer essa profissão. Pronta no sentido, assim, que tem uma longa caminhada pela frente, porque o senhor sabe, padre, que a gente nunca está pronto. É o processo, é muito lento. O processo de formação é permanente, né? É permanente, é contínua, é. Então, depois do noviciado, se faz a profissão simples, né? Aí, essa profissão simples, a jovem vai fazer os primeiros votos, né? Que é o voto de pobreza, obediência e cartidade. E ter essa convivência mais de perto no apostolado também. E qual foi o motivo que levou a escolher esse carisma que a senhora assumiu hoje? O carisma, eu me lembro que foi num encontro aqui no Nazaré, no colégio, onde várias congregações estavam expondo seus carismas, né? Como se fosse uma feira vocacional. Isso, uma feira vocacional, né? Uma feira vocacional de três dias. Então, observando, olhando, estudando, analisando todos esses carismas, eu me identifiquei com o carisma da congregação. E esse carisma da congregação é o mistério pascal. Que é a vida, é a morte, é a ressurreição de Jesus. Então, traduzindo esse carisma hoje na nossa vida, né? É a nossa vivência do dia a dia. É a aceitação das pequenas cruzes. Que nós, além de ser religiosos como cristão, temos que abraçar todo cristão, né? Então, esse carisma, ele se faz presente a cada dia. Então, a nossa vida é pautada, né? Diante das dificuldades, mas também diante da ressurreição. Então, tudo que acontece na nossa jornada é carisma. É vida. Porque carisma é vida. Nós não podemos viver fora desse carisma, dessa realidade. Então, é a aceitação do sofrimento, das pequenas cruzes, né? Da própria convivência. Nós sabemos que cada jovem, cada irmã vem de uma cultura, de uma realidade diferente. Mas nós estamos sempre nessa disposição interior de acolher a outra. Até mesmo porque a nossa família, muitas famílias têm esses valores. Hoje, a sociedade, para a gente entender melhor essa convivência, né? A sociedade em relação à família, que é a célula, né? Da sociedade, essa família, ela está desestruturada. Então, é desta família que as nossas jovens estão vindo. Então, esse carisma, ele é vivenciado no nosso dia a dia. Através da vida de Assese também, da mística. Somos impulsionadas a cada dia viver essa realidade, nosso carisma, através da Eucaristia. Aqui, justamente, eu até pergunto. A espiritualidade de vocês, né? O que é feito no dia a dia? O que vocês devem rezar? Quais são os atos de piedade? O que é próprio? O que é característico do carisma de vocês na oração? Na oração, nós temos a Eucaristia, de todos os dias, né? Temos as leituras, mas temos as nossas constituições. Temos o nosso manual de oração, que cada congregação tem. E essas orações são tradições na nossa congregação. Inclusive, tem uma das orações que é muito forte, né? Que é a ladainha do Precisíssimo Sangue. Sim. Nós temos a Via Sacra, às sextas-feiras, né? A oração dos salmos, das vésperas, que toda a igreja reza, celebra. Então, todo esse contexto aí de espiritualidade é que fortalece o nosso dia a dia. E, irmã, a senhora é consagrada há quanto tempo? 24 anos. Bom, boa caminhada. É, já estou perto, assim, de celebrar os 25 anos. E é com muita alegria que eu estou esperando. E desses 24 anos, né? Dentro do... Por onde a senhora já pôde trabalhar, né? Onde a senhora já passou? Olha, já passei no berço de Belém, comunidade. A maior parte do meu júniorato foi no berço de Belém. O que seria esse berço de Belém? O berço de Belém é a escola. A escola, né? Onde o meu júniorato, a maior parte, trabalhando na escola, postulado Crisma. Nesse período do berço de Belém, qual que era o trabalho específico que a senhora fazia na escola? O que a senhora fazia? Como educadora em sala de aula, com a missão da sala de aula, né? Nessa época eu trabalhava com a educação infantil ao quarto ano, né? Que era a quarta série antiga, né? E depois do berço, passei um tempo na casa regional, para fazer uma caminhada mais de estudo. Depois... A casa regional fica onde? A casa regional é na Faria de Brito, né? A casa central, né? A casa regional, que você chama. Onde a madre regional, que é a madre José Rosendo, hoje, né? Certo. Com algumas irmãs estão lá. A senhora colocava que nesse período aí, a senhora pôde aprofundar estudos, né? Uma casa de estudos. O que a senhora pôde estudar nesse período? Olha, eu fiz um pouco da questão teológica, que era até aqui pela arquidiocese, né? Aquele curso lá. Então, isso me deu, assim, um respaldo muito grande dentro filosófico, pedagógico e teológico, né? Foram matérias básicas, assim, que hoje ajudam muito na caminhada. Certo. Depois aqui, então, desse período, a senhora foi para onde? Aí, depois eu fui para Castanhal. Castanhal foi um período mais longo. Passei quase cinco anos lá. Ah, então, tem uma sorte de coisa para contar para nós o Castanhal, né? Desses cinco anos lá de Castanhal, o que a senhora pôde vivenciar e experimentar com aquele povo? Olha, no Castanhal também escola, né? A gente dando aula, acompanhando alunos. E foi um período também que eu trabalhei muito com a questão da família, os pais. Um grupo de quase 60 pais na escola. Essa reunião era as terças, mas sempre com a presença de Jesus na Eucaristia. E esses encontros eram para ajudar também outros casais que se encontravam em dificuldade. Então, o grupo preparava um encontro de três dias. E o que marcou foi um congresso. Um congresso de espiritualidade para esses casais. Numa sexta-feira, até no domingo à tarde, com 460 casais. Então, assim, foi um momento muito importante, assim, que nós celebramos, assim, com muita alegria. E também, Castanhal, como uma paróquia, assim, muito fervorosa, né? Na época, a paróquia de São José, assim como tantas outras, trabalhava também a questão Crisma. Responsável de 600 jovens na Crisma, também na catequese, né? Apenas coordenando, mas tinha os outros coordenadores. Mas uma missão, assim, bem diferenciada. A questão da catequese na paróquia, na E. E dentro da escola, a questão de espiritualidade com os alunos, né? Como eu já comentei, com os pais também. Certo. Irmã, nós temos uma mesma pessoa, mas com realidade diferente, que é a criança. Por exemplo, se eu colocava aqui, o fato de poder trabalhar na escola e poder trabalhar na catequese. A senhora teve experiência de ter aluno que, ao mesmo tempo, era seu catequizano? Sim. E aqui que eu pergunto, justamente aqui, há uma diferença entre hoje catequizar uma criança aqui na igreja e dar aula para um aluno ali da escola, né? Quais são os desafios, que são realidades totalmente diferentes, né? Realidades totalmente diferentes. Mesmo sendo a mesma pessoa. Isso. O que a senhora encontra nisso? Olha, os desafios são grandes, porque hoje, né, quando se fala da catequese, você é questão da doutrina, dos ensinamentos dessa criança ou desse jovem. Quando você se fala de uma educação religiosa dentro dessa escola, né, que já são baseadas nos parâmetros curriculares, né, que também tem o ensino religioso, então esse ensino religioso é totalmente diferente dessa catequese. Porque hoje, o ensino religioso, ele abrange toda uma questão de filosofia, história. Se nós observarmos hoje o próprio livro, ele traz essas dimensões filosóficas, históricas, quer dizer que dá oportunidade para o aluno trabalhar, né, junto com o professor, o educador, todas essas questões numa dimensão de fé também. E, acima de tudo, o respeito pela individualidade deste aluno, que nós sabemos que hoje, dentro de uma sala de aula, tem vários credos, né, então o educador, ele tem que dosar, ele tem que saber administrar essa aula, né, para que não venha a ferir, né, nenhum credo. Então, há uma diferença entre a catequese, por mais que seja seu aluno, né, da Crisma lá, mas a questão religiosa é muito mais ampla nesse sentido. Ok. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, para você que está aqui conosco, não perca a oportunidade de conhecer esse trabalho da consagrada, de maneira especial do consagrado, na área da educação. Fica conosco. Você está aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada, comigo aqui, Padre Acácio, na qual estamos conhecendo aqui um pouquinho da vida da irmã Conceição, né, ela fala um pouquinho do carisma, né, da sua congregação, moçava também que sou chamada, né, foi um pouco conturbado com a família no início, já tem 24 anos, né, de vida consagrada, e trabalhou aqui em Belém, depois em Castanhal, na qual nós conversávamos um pouquinho, onde foi um bom período que a senhora passou e trabalhava. Eu deixava no bloco anterior a pergunta, né, qual que é a diferença de trabalhar com a criança, a mesma criança que a senhora leciona dando aula, e a mesma criança que a senhora lá dá catequese, sabe, colocar as dificuldades da escola, porque os credos diferentes, então tem que ter um cuidado, né, uma delicadeza maior. E aqui, olhando para esse aspecto ainda, a criança, ela confunde esses sentimentos de professora, de catequista, irmã, ou a senhora percebe que é tudo tranquilo para a criança? Não, olha, eu percebo que é tudo tranquilo, né, mesmo quando eu acompanho que faz parte de um grupo, né, e na sala de aula também é muito tranquilo, né, Então, tem vezes que nas aulas eles fazem perguntas, que às vezes é lá da catequese, né, e muitas vezes vice-versa. Então, quando é assim, às vezes eu converso particularmente, a gente chama, orienta, né, mas é muito tranquilo. Sala de aula, questão, né, uma visão mais ampla da religião, das religiões, e catequese é mais direcionada ao nosso público católico, né, em si, porque já não tem outro credo. Do período que a senhora trabalhou lá em Castanhal, seis anos, né? Cinco anos. Cinco anos, né? O que mais te marcou nesse período de trabalho, de evangelização lá, tanto em pastoral e depois na vida com as crianças, na educação na base? Então, seriam duas respostas, né? O que que marcou nesses dois pontos? Olha, Padre, o que mais marcou, é, porque o trabalho, quando ele tem uma dimensão, assim, de doação, de entrega, todos são importantes, mas sempre um, né, marca mais. E o que mais marcou foi essa espiritualidade com os pais de escola, né, que foi através desses pais que nós conseguimos trabalhar melhor com a criança, porque eu passei a entender melhor esta família, porque muitas vezes o comportamento do aluno dentro da sala é totalmente diferente do que se encontra fora da escola. Então, foi aproximando esses pais que eu tive a oportunidade melhor de entender essa criança em sala de aula. Então, isso me marcou muito. E também o encontro, essa espiritualidade com os próprios alunos. Então, uma vez por mês, da educação infantil, se tinha esse encontro. Então, esses encontros marcaram muito essa presença, porque hoje, quando a gente encontra com esses jovens, né, eles lembram, irmão, olha, isso me ajudou, isso foi legal para a minha caminhada, hoje eu sou um pai de família, tenho a minha família, então, eu acho que isso é o troféu da vida religiosa. É a medalha de ouro, como se diz, né. Esse encantamento, tudo aquilo que eles fizeram conosco, então, hoje são essas pessoas aí que estão na sociedade, fazendo a lei. Você já podia encontrar muitas medalhas de ouro por aí? Olha, padre, assim, a gente fica muito feliz, sabe. Às vezes, até em momentos que a gente nem espera, irmã, então, olha, hoje eu sou assim, irmã, então, agradece o contexto histórico do momento, a escola em si, né. Porque o trabalho não é mérito de uma ou de duas, mas é a equipe, quando está organizada, trabalhando, então, isso vale a pena. E na sua caminhada com o consagrado, a senhora já tem, ou recorda de alguém que a senhora começou catequizando, e quem sabe hoje já é padre, já é consagrado, a senhora tem? Sim, a gente lembra muito, né, porque são pessoas assim que... E eu tinha uma aluna, né, da oitava série, né, na época, que agora é a barra nove, né, Então, hoje ela é uma consagrada, né, uma consagrada, e eu me lembro bem da experiência que ela nos colocava, eu trabalhei com eles, uma questão de uma laranja, né, dessa laranja, né, surgiu uma vocação. Então, várias laranjas foram distribuídas no grupo, e entre elas tinha uma que estava estragada, né, mas de propósito, né. Então, quando ela descobriu, ela fez todo um questionamento. Irmã, às vezes a nossa vida, né, por fora, é isso aqui, mas muitas vezes a essência, sem Deus, ela não tem nada. Então, a partir daí ela começou a refletir. E ela disse, a partir de agora eu vou refletir essa laranja, essa laranja que está madura, saborosa, e essa laranja aqui. Então, vou fazer o discernimento, e hoje ela é uma consagrada. Então, isso dá uma alegria muito grande, né. Alunos que passaram por nós, e hoje é a equipe, é o todo da escola que se sente feliz, né. Depois de Castanhal, para onde foi a sua experiência de consagrada? Depois de Castanhal, foi uma missão, assim, que... foi para a formação, em Ananideua. Trabalhou quanto tempo na formação? Passei sete anos na formação. O primeiro ano foi no postulantado, né, e depois retornei ao berço de Belém, aí depois de um ano retornei para o noviciado. Aí é... E o que é trabalhar na formação, né, porque muitas vezes a gente tem a visão de seminário, né, porque, ah, fez a filosofia, fez a antologia, é o padre que acompanha em seminarista, né. E no caso da vida conventual, que nem sempre tem obrigação, como de nós candidatos ao presbiterato, e tem o curso acadêmico, né. Isso, é. Então, como é que é essa realidade do período de formação? Como formadora, né. Porque uma coisa é ser formanda. É verdade. Depois é interessante quando eu uso os fatéis, né. Depois a gente passa a ser o formador. No caso da senhora, a formadora, né. Como que é o trabalho da formadora? Quais as suas preocupações? Quais as perspectivas? O que ela tem que alcançar? Olha, o padre, trabalhar na formação é uma missão muito árdua, né. Assim como as outras também. Mas a formação específica, digamos assim, do noviciado, período que eu passei mais tempo, né. Seis anos. Então foi um período assim que, em primeiro lugar, eu aprendi muito. Aprendi muito com as formandas. Porque a partir do momento que você entra numa formação, também é uma responsabilidade com essa jovem que entra, que chega, que ela tem anseio, ela quer fazer acontecer. Então o período noviciado é um período assim mais intenso. Onde a preocupação da formadora é de acompanhar. É de realmente saber se essa jovem, ela está entendendo essa vida religiosa. E essa vida religiosa, né, é pautada, né, na vivência comunitária. Então, nesta vivência comunitária, elas vão, né, um processo normal da caminhada, né, o noviciado, a pessoa vai se revelando aos poucos. Nessa revelação de estudo, de aprofundamento, você tem horário, né, para as leituras, que são leituras do documento da congregação, estudar, aprofundar, adentrar os votos, que é um estudo assim que te leva um conhecimento dessa vivência, de que vai ser esse voto de castidade, da obediência. Formando, ajudando essa jovem a entender, para dar esse sim assim mais consciente. Então, na formação do noviciado, a jovem, ela tem um período que é um ano canônico. O ano canônico é o período em que ela vai estar, não é, adentrando nesses documentos, na própria vida comunitária, na questão dos votos. Esse documento, a senhora fala, se eles documentam da própria vida consagrada? Isso, da própria vida consagrada, não é, daquilo que é próprio, o carisma, é um período que se aprofunda muito, o carisma da congregação, que vai também ver a vida da fundadora. Então, a jovem, ela vai despertando. A partir do momento que ela vai atender esses conhecimentos, ela vai despertando e ela vai tomando essa consciência, realmente é isso que eu quero para a minha vida. E já no segundo período, que é o, né, depois do ano canônico, essa jovem, ela tem oportunidade de ir para as comunidades, fazer o apostolado, né, que ela também vai descobrir se realmente é isso que ela quer. Porque pode acontecer também que no final ela venha e dizia, olha, irmã, não é isso que eu procuro, não é? Então, é outra coisa na minha vida. E é muito tranquilo também. Muito tranquilo, né? Mas o noviciado é um período de internalização maior da vida consagrada. Dessas etapas aí formativas, eu pergunto para a senhora, qual é que são, a que mais marca como formadora? Olha, mais gostoso de trabalhar nesse período. Por quê? Olha, o período, né, entre o postulantado e o noviciado, o que mais marca o noviciado, né? Porque você está ajudando essa jovem, né, a interiorizar os valores, né? E essa interiorização se dá no dia a dia, na vivência comunitária, nessa partilha do dia a dia. Esses estudos que levam a uma reflexão maior desse conhecimento, do segmento radical de Jesus Cristo. Então, viver essa radicalidade do nosso batismo, que é essa entrega, essa doação plena, consciente, livre. E a vocação desta jovem, um noviciado, né, não é uma imposição de família, mas é uma resposta muito livre. Então, essa resposta livre leva essa jovem a um conhecimento profundo de viver esse segmento, né? Eu sempre dizia que é como o jovem rico. O jovem rico, né, ele queria algo mais na sua vida, né? Quando ele se apresenta a Jesus, então, não é, olha Senhor, né? E Jesus disse, olha, então vai, né? Vai dar catequese, vai cuidar dos pobres, mas o jovem quer algo mais na sua vida. Então, chega o momento que Jesus disse, então, você já fez tudo isso? Então, vende tudo e segue-me. Esse fixar o olhar em Jesus, ele não teve essa coragem de seguimento. Então, na formação do noviciado, né, a jovem, ela está sempre com esse olhar fixo em Jesus. Não só no noviciado, mas a partir desse momento, dessa entrega, dessa doação, deste segmento, o nosso olhar, a nossa meta, é Jesus e Jesus crucificado. Por quê? É o nosso carisma. Então, está sempre, como dizia Santa Teresa, né, o nosso olhar deve estar sempre fixo em Jesus e Jesus crucificado. O caso do nosso carisma. Outras congregações também têm o seu carisma, o seu olhar diferente. Então, essa formação é a interioridade nesse período. Eu trabalho também na formação e vejo que hoje uma das maiores dificuldades, no bom sentido, né, no campo da formação, é a família, principalmente por causa do celular. Isso. Às vezes o candidato ou a candidata está em processo de formação, dá as crises, liga para a família. Ou então a família que vai e volta embora. Por que você nos deixou? Nesse período que a senhora trabalhava na formação, qual eram as dificuldades daquela época? Olha, padre, até mesmo porque nesse período, né, que o celular ainda, até para nós irmãs, ainda estava sendo assim, sendo estudado, né, você sabe que não foi assim de uma hora para outra que a irmã tinha... Então, na formação do noviciado nesse período, eu não tive problema em relação, tá, à questão do celular. Porque até mesmo nesse período, não tinha, né. Aí depois que começou, a irmã tenda, então, foi liberada aos poucos, mas eu não tive essa dificuldade em relação ao celular, no momento, né, da formação. Certo. Mas teve outros na época que pôde também, nossa, isso aqui atrapalha. Teve ou não? Olha, de vez em quando, tem sim. O que tem mais, como o senhor colocava, é a questão da família, né, porque alguns queriam estar muito próximos, sempre estar ligando. E a jovem, a gente sabe que apenas três anos que saiu de casa, dois anos. Então, a saudade é muito grande também. É normal. Então, eu tentava conciliar, né, olha, tal dia, no domingo, à tarde, principalmente, né, vocês estão livres para, né, estar ligando para a família, a família está ligando para vocês, porque, como eu disse, esse período noviciado é um período mais intenso, porque até mesmo no momento de oração, né, as ligações chegavam, assim, com muita frequência. Então, elas, chegou o momento que elas disseram, irmão, para marcar um horário para a gente poder estar ligando para a nossa família, para não interromper o nosso momento de oração. Então, isso eu achei muito legal no momento. Mostra uma maturidade, né? Isso, né, era um grupo muito bom, né, os grupos, claro, que tinham dificuldade, mas, como partiu delas, né, então, eu achei, assim, isso muito viável. Ok. Depois desse período de formatura, a senhora desempenhou qual o trabalho? Olha, depois que eu fui sair da formação, né, eu novamente voltei para Castanhal. Então, lá, já, o período já que eu fui... Mas para a mesma comunidade que era? Para a mesma comunidade. E agora, qual que é o trabalho que a senhora continuou? Aí já foi um pouquinho também a parte da direção da escola. Aí já... Como eu já conheci um pouco... Pouco não, né? Quando eu já conheci a realidade, assim, não foi tão difícil. Porque o importante numa gestão de escola é trabalhar em equipe. Eu já estou ele trabalhando em equipe, com essa liderança, né, o trabalho, os projetos da escola, né, fluem muito melhor. Então, quando esse gestor, ele olha e vê que o seu aluno, ele está crescendo, porque a prioridade é esse aprendizado do aluno. Então, Castanhal, para mim, nesse segundo momento, foi essa gestão. E essa gestão, pouco tempo, né, porque a gente ainda está terminando esse curso. Sim. Então, mas, assim, foi muito legal. Já uma missão diferente, totalmente diferente de quando eu fui pela primeira vez. Aqui a senhora coloca três L-DATs, né, primeiro trabalhou como professora. Isso. Segunda como formadora. Formadora. Terceira como diretora. Isso. Aí eu pergunto, das três L-DATs, o que cada uma marcou a sua vocação? Olha, padre, todas marcaram. Todas marcaram, porque momentos diferentes, histórias diferentes, contexto social, político e econômico diferente, de épocas diferentes. Mas, entre todas, a formação me chamou mais atenção. Ok. Porque essa formação me ajudou muito a minha caminhada também. Ao mesmo tempo que você dá, você recebe muito. Mas eu vou chegar mais um pouquinho a essa pergunta para o nosso próximo bloco. Acho que vale a pena a gente mostrar essas três L-DATs, são diferentes, né? Tá certo. Você que está conosco aqui, não perca a oportunidade de conhecer. Então, aqui é a irmã Conceição, que está demonstrando o seu lindo trabalho de consagrada dentro do campo da educação. Lá, meu querido irmão, minha querida irmã, você está aqui no programa Vida Consagrada, TV Nazaré. Comigo aqui, padre Acácio, na qual estamos conhecendo aqui a Vida Consagrada, da irmã Conceição, né? Pode já demonstrar um pouquinho da sua história, falando dos seus trabalhos. E no bloco anterior, eu deixava uma pergunta, né? Perguntava assim, olhando para todas as três L-DATs que a senhora pôde trabalhar como professora, como formadora, como diretora, a que mais marcou? A senhora respondeu que foi como formadora. E trabalhando mais essa pergunta, agora eu direciono dessa forma. Como professora, tem algum fato que marcou a sua história? Como formadora, tem algum fato que marcou a sua história? Como diretora, tem algum fato que marcou a sua história? Então, seriam três respostas para essas perguntinhas aí. Sim, padre. Como educadora, né? Que mais marca são determinadas crianças que vêm de realidades totalmente diferentes. E entre essas crianças, né? Ela apresentou um determinado problema familiar. Sim. E então, essa família, né? Eu tive, assim, essa oportunidade, uma equipe, né? De chegar até essa família. E essa família é um pouco, assim, desestruturada em relação ao casamento, né? A questão do matrimônio. E tivemos, assim, a oportunidade, através desta criança, né? Tentar conversar e ajudar esta família. Então, como educadora, isso foi além das portas da escola. Então, isso me marcou muito, essa família. E hoje é uma família que vive bem, né? E este jovem, hoje, ele tem a sua família. E sempre que ele passa, ele disse, irmã, obrigada. Então, isso me marcou muito, padre. Você só pôde dar um passo a mais e fazer a diferença, né? Isso. Além das portas da escola. Então, isso que eu achei interessante. Porque o problema não era, mas a família tem que estar conosco, hoje, na escola. Então, você tentar ajudar a trabalhar este aluno através da família e a família através do aluno. Então, isso é muito legal. Ok. Como formadora, qual o fato que te marcou? Olha, todas as partes, né? Da formação foi importante. Mas, os momentos mais importantes, assim, é quando você, né? Depois de muitas lutas, porque nós sabemos que na formação também exige muito sacrifício, exige doação, exige entrega. E chega um momento, assim, que você entrega, né? Senhor, olha, essas jovens. Até aqui, junto com a equipe formativa, tentamos. Mas, hoje, elas estão diante da igreja, né? Para professar os primeiros votos. Então, isso dá uma alegria também muito grande. Como se fosse missão cumprida. Isso, é missão cumprida, né? Sabe, aquela alegria de a jovem estar ali, consciente, livre, dizendo, olha, Senhor, sou toda a Tua. Então, quero pronunciar os meus votos diante da igreja. Então, é uma experiência, assim, muito boa. Muito... Que, hoje, eu fico refletindo, né? São... Passaram 26 jovens, né? Nesse período de formação. Então, eu olho hoje e digo, então, é até uma maneira, assim, de eu estar também pautando a minha vida religiosa através de tudo aquilo que foi colocado. Então... Como diretora? Como diretora, foi os encontros de espiritualidades para os alunos, professores. E esse encontro que eu já mencionei anteriormente, né? Certo. E o que eram esses encontros aí de espiritualidade? O que corria, né? O que tinha nele? Esse encontro de espiritualidade é formação. É formação para os alunos. Essa formação para os professores. Formação humana ou religiosa? Religiosa. A formação humana, né, se dava no dia a dia. Mas essa formação espiritual, a gente convidava um outro padre, uma outra religiosa, ou um pai, para vir falar para essas crianças. E essas crianças passavam o dia na escola. Então, momento de oração, momento de lazer, momento de brincar. E a gente se envolvia muito nesses momentos. Então, o que eu acho que faz a diferença é você, como uma responsável, seja uma liderança, estar junto. Não tem medo de interagir. Isso, está interagindo, socializando. Então, isso faz o crescimento do grupo. E cada momento desse, a gente vai se enriquecendo também. Ok. Eu acabei esquecendo de um ponto e eu recupero aqui, então, nesse instante. E como catequista? O que te marcou sendo catequista? Olha, como catequista, né, foi uma turma de crise, uma de 250. Inclusive, foi na época do Monsenhor Aderson, né, que cresceu recém. Então, foi um sacerdote, assim, que deu um impulso muito grande, né. Saindo de Castanhão como diretora, a senhora foi para onde? Aí eu fui para Brasília, né. Então... E qual foi o trabalho realizado em Brasília? Brasília trabalhava, assim, com as famílias, também na catequese, né. Um grupo bem estruturado, né, e dava todo um apoio também na paróquia. Brasília, a senhora ficou quanto tempo? Em Brasília eu passei um semestre só. Um semestre, né. Um semestre. O seu trabalho em Brasília também, o que pode marcar a tua vida consagrada lá em Brasília? Em Brasília, a questão da catequese. Lá, os jovens, turmas imensas, né, e também, assim, muitas visitas. Muitas visitas às famílias. E a resposta é diferente, por exemplo, porque Brasília já é uma outra cultura, uma outra situação. É, Brasília, cultura diferente, né, pessoas, uma diversidade cultural muito grande em Brasília, né. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com todas essas culturas aí mescladas, né. Mas o que eu achei importante em Brasília, que é um povo, assim, de muita fé. Você marca um encontro, tá todo mundo ali. Você marca um encontro de catequese com os pais, tá todo mundo presente. Se é uma missa, você tem várias oportunidades. Então, Brasília, apesar de ter toda essa diversidade cultural, né, religiosa também, mas foi um trabalho, assim, muito legal. Então, por que não dizer que é um povo não somente de fé, mas também de responsabilidade, né. De responsabilidade, de compromisso. De ter interesse, de fato, né. É. E de Brasília, foi para onde, irmã? Aí de Brasília, passei mais um período na casa de formação, né. E esse período foi mais, assim, para estudar, porque nós sabemos que o trânsito aqui em Belém é um pouco, né, difícil, disse. Então, passei seis meses lá e depois vim para o Mado de Zarif, que é a atual comunidade que eu estou aqui. Certo. E na sua atual comunidade, né, o que a senhora desempenha, o que a senhora faz? Eu estou na sala de aula, do sexto ao nono ano, trabalhando com essas crianças, o ensino religioso. Mas o ensino religioso hoje, né, eu tento trabalhar de uma forma que envolva, assim, a todos. Além das salas de aula. Então, com muita dinâmica. Eu gosto muito de trabalhar com a juventude, com os alunos. Então, essas dinâmicas que saem da sala de aula, eu tenho uma proximidade maior com eles. E a última experiência que eu fiz, né, foi um momento diferente. Eu entreguei uma folhinha de papel para eles, né, um fundo musical. E eles pudessem expressar tudo aquilo que eles estavam sentindo. Então, e eles, irmãs, falaram, a senhora que vai ler, né, com certeza. Então, a partir do momento que eu comecei a ler, eu fui conhecendo cada um. As dificuldades, a família, o que eles estão passando. Então, isso me aproximou muito. Então, eles já chegam comigo e disseram, olha, irmã, queria conversar com a senhora. Eu estou precisando dessa ajuda nisso. A senhora já me conhece um pouco. Então, o ensino religioso não é só o transmitir o conhecimento. Mas é você estar presente na vida desse aluno hoje. Na vida deste pai. Então, hoje, como educadora, né, me sinto muito feliz. E nos finais de semana, eu tenho, como eu já coloquei, a Crisma, né, que é um grupo. E também no domingo, que é um grupo já mais específico, que estão se preparando para essa Jornada Mundial da Juventude. Mas gosto muito de trabalhar com a juventude, com os pais, né, dentro dessa comunicação toda aí. Pelos meios de comunicação, tivemos a infelicidade de descobrir que o nosso Pará não anda muito bem visto, né, dentro do campo educacional. E é interessante, como a gente percebe hoje, às vezes até as agressões físicas de alunos com os pais, principalmente com os professores. Mas, ai, se um professor tocar em um desses alunos, né. Aqui eu pergunto, quais são os desafios que a senhora pode enxergar hoje dentro da educação aqui no nosso Pará? Olha, padre, inclusive o IDEP, né, que é esse Índice de Desenvolvimento da Educação Básica para o nosso Pará aqui, foi um dos últimos lugares, né. Então, isso retrata como é que está a nossa educação hoje, né. A nível nacional e também no Pará. Então, esse aluno, né, ele deveria ter uma preparação maior. A questão do investimento na educação que falta, né. Então, esse investimento que hoje ele está sendo, assim, um pouco facelado, né, devido tanta, essa questão social, política, né, que a gente percebe que hoje, né, como é colocado a mídia, né. Então, isso facilita com que os professores hoje, né, a questão dos salários, então isso compromete a vida do aluno também. Quem vai sofrer é o aluno. Por que esse índice tão baixo? As nossas comunidades ribeirinhas, como é que chega essa educação lá? Quem é esse profissional? Ele é realmente qualificado? O governo está investindo nessa qualificação dos nossos educadores? Então, isso quem vai sofrer é a criança. Sim. Certo? E dentro, né, da escola, a gente tenta conversar com esse aluno. Os desafios são grandes, né, porque principalmente na comunidade aqui do Guamá, é uma diversidade muito grande. Então, os problemas sociais é grande também. Então, isso está dentro da escola. E a escola, ela acolhe. Ela não pode dizer, você entra, você sai. Não. Acolhe. Então, as dificuldades também tem dentro dessa escola. E uma das dificuldades maiores, questão de separação, né, a família. Então, a maioria desses jovens estão ou com a mãe ou com o pai, ou às vezes ou com uma terceira pessoa, que é a avó. Então, eles sofrem. Isso acaba que é numa distância também. Tem, sim, padre. Prejudica a criança, né, e isso, a criança, ela tem essa responsabilidade na escola. Só que a escola, né, não é totalmente para abranger a tudo, mas a família também tem que sentir responsável por essa família hoje, por essa criança, né, dentro da escola. Então, os desafios são muito grandes na questão da educação, que falta investimento, né, e a gente tenta fazer aquilo que é viável, mas tem que ter essa oportunidade também dessa ajuda mútua. Sim. Aqui, a senhora pode apresentar, dentro do seu carisma, na sua pessoa, o trabalho com crianças, especificamente, né, seja na catequese, seja com catequista, seja como diretora. Além, há outras possibilidades de trabalho dentro do seu carisma? Quais? Sim, né, trabalhamos com os idosos, que é a terceira idade, né, tem esses grupos, tem os grupos de jovens também, né, que se chama Jovens Preciosino. Sim. Temos uma outra missão, que é a Fraternidade Preciosina, que eu sempre digo para eles que é o braço estendido da congregação. O que seria essa fraternidade? A Fraternidade Preciosina é um grupo, né, que em cada comunidade nossa, então, são pessoas que se reúnem para fazer essa experiência do carisma, né, essa espiritualidade, a espiritualidade do sangue, essa vivência, né, da Eucaristia. Então, os leigos, né, que são essas pessoas que vêm ao nosso encontro, então, eles estão também direcionados à paróquia, trabalham dentro de um contexto paroquial, como congregação, em visitas, né, outras pessoas que se encontram doentes também, a parte social, mas estão sempre ligadas às paróquias. Certo. E como consagrado, a senhora tem algum anseio ainda, queria trabalhar em tal lugar, queria fazer tal coisa, a senhora tem isso? Olha, padre, eu me sinto assim, uma pessoa muito realizada, sabe, os trabalhos, né, que eu vou me colocando à disposição, né, sempre coloco nessa disposição daquilo que os superiores vão precisando, né, porque muitas vezes nós temos desejo de ir para um lugar, e às vezes a necessidade é maior, então, eu tento assim, me colocar nessa disposição. Então, quando eu me coloquei nessa disposição para cá, e eu me sinto assim, muito feliz, sabe, no trabalho que eu estou realizando, talvez daqui mais um tempo seja outro, e nessa dimensão, o importante é a gente estar fazendo essa presença com aquelas pessoas que precisam, né, seja numa visita, seja dentro de uma escola, seja num grupo de crisma, na paróquia, e eu acho que o importante é isso, a gente viver bem a vocação, viver bem o momento presente. E falando de vocação, falando do presente, eu pergunto, vale a pena ser consagrada? Vale, padre, vale a pena viver a vida consagrada, porque essa vida consagrada me orienta, me sustenta, eu me sinto feliz, e acima de tudo, né, a nossa meta, nós temos objetivos, e a minha meta, o meu objetivo, é a eternidade. Então, essa eternidade que se faz presente a cada momento. Então, vale a pena. A vida consagrada é o tudo, para mim. Ok. Para alguém que nos acompanha, para uma vocacionada, que queira fazer parte da sua família, da sua congregação, qual é o contato com quem fala? Olha, casa regional, o telefone é 3229-5636. Pode falar novamente, mas pausadamente, para lá anotar tranquilo. Telefone, a rua Faria de Brito, 92, São Braz, telefone 3229-56. Ok. Irmã, a gente agradece a sua participação, né, o seu exemplo, como consagrada, né, como educadora, possa levar muitos jovens, né, a serem boas famílias, né, e por que não dizer, bons consagrados e consagrados. Bons consagrados e bons consagrados, isso que a gente deseja também, né. Ok. Então, obrigada, Fábio. E assim nós vamos encerrando mais um programa, Vida Consagrada. Envoquemos, então, a bênção de Deus. Senhor, esteja convosco, Ele está no meio de nós. E desde sobre vós, a bênção de Deus, pelo poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.